A vida no planeta Terra depende da consciência da humanidade, sobretudo das ações por ela praticadas em prol de um mundo melhor. Olá! Começa agora o programa O Valor da Água. E hoje acompanharemos nossa equipe em visitas a mais três nascentes dos rios que formam as Bacias PCJ. Vamos curtir um bate-papo descontraído com a jornalista ambiental Liana John, além de conhecer uma importante parceria firmada entre o consórcio PCJ e a Unicamp, com o objetivo de estudar o sistema cantareira. E você fica por dentro da agenda de eventos dos comitês PCJ. A equipe do programa foi até a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para entrevistar Liana John, uma das integrantes do júri do Prêmio Iara de Comunicação, em 2013. Na conversa, Liana, uma das contempladas com o Prêmio, fala da relação de proximidade e respeito com as Bacias PCJ. Tanto que em 2010, ela, juntamente com o Pir Marcondes, lançou o livro O Valor da Água – Primeiros Resultados da Cobrança nas Bacias PCJ. Quando eu recebi o convite, eu acho que foi, assim, casar duas coisas, quer dizer, um conteúdo que eu já tinha, informações que eu já tinha, e que tive essa oportunidade de colocar num livro. Ele tem um pouco de mundo, ele tem um pouco de Brasil e depois tem bastante aí da região e de atitudes, de práticas, de medidas que foram tomadas nas Bacias PCJ. A água é um bem comum. Ela pertence a todas as pessoas que se servem da mesma água, da nascente de um rio até a sua foz. Ela também é um direito humano fundamental. Todas as pessoas do planeta deveriam ter acesso à água potável e suficiente, em qualidade e quantidade suficiente para a sua manutenção. Mas isso nem sempre acontece. Então, a gente também tem que atribuir um outro tipo de valor em relação à cobrança da água. Quer dizer, por que se cobra a água se ela é um direito humano fundamental e se ela é um bem comum? A gente cobra porque essas comunidades todas que vivem em torno da água, elas deveriam devolver a água na mesma qualidade que elas tomam do rio. E para fazer isso, você precisa de saneamento, você precisa de tratamento da água, você precisa de uma série de providências, instalar uma série de equipamentos que só cobrando é que você consegue fazer. No dia 25 de abril, uma importante parceria foi firmada entre o consórcio PCJ e a Unicamp, com o objetivo de estudar alternativas para a ampliação hídrica do sistema cantareira para as bacias PCJ. No quadro Na Trilha das Águas de hoje, vamos dar continuidade à série especial sobre as primeiras nascentes dos rios que formam as bacias PCJ. No oitavo programa, você conheceu as primeiras nascentes dos rios Piracicaba, Camanducaia, Jaguari e Atibaia. E hoje vamos mostrar as nascentes do Jundiaí, Capivari e Corumbataí. De rara beleza natural, a formação rochosa com 1.004 metros de altitude, localizada em um emblemático ponto, é onde nasce o rio Jundiaí. Bom, nós estamos em cima da Serra dos Cristais, que divide a grande São Paulo do interior. Do lado de cá, nós temos a cidade de Francisco Morato e do lado de cá, Campo Limpo Paulista. Ao fundo, eu vou ter lá a Pedra Grande, embaixo a cidade de Atibaia, e acompanhando a serra onde está inserida a Pedra Grande, que chama a Serra de Tapetinga, quando ela começa a diminuir, lá naquele vale lá, tem o bairro da Pedra Vermelha, aonde tem as nascentes da cabeceira do rio Jundiaí. Ao fundo aqui, eu tenho a cidade de Francisco Morato e logo atrás dela, a cidade de Mariporã. Agora nós estamos saindo daqui e indo lá no bairro da Pedra Vermelha, onde estão as nascentes. Essa é uma das principais nascentes dessa região que abastecem a cabeceira do rio Jundiaí. Nós estamos aqui no meio da Serra de Tapetinga, na divisa das cidades de Atibaia, Nazaré e Mariporã, no bairro da Pedra Vermelha, onde nasce toda essa água que abastece o rio Jundiaí, a cabeceira do rio Jundiaí. Aqui, ele ainda chama rio Jundiaízinho e a partir do momento que ele passa por baixo da rodovia Fernão Dias, ele passa a se chamar rio Jundiaí. O próximo destino é Jundiaí, onde o rio Capivari nasce em um vale com águas límpidas e cristalinas. Aqui nós estamos nas cabeceiras da bacia do rio Capivari, é formada por diversas nascentes. Lá atrás, atrás da tolceira de bambu, está a nascente mais distante, que foi identificada pelo pessoal do NEPAM da Unicamp. Daqui ele passa por diversos municípios, abastece, por exemplo, Vinhedo e Campinas e vai desaguar no rio Tietê. Agora nós vamos tentar chegar o mais próximo possível da nascente. Nós estamos a menos de 200 metros da nascente, principal, que é o nosso objetivo. Teve início agora a chuva, está apertando inclusive. Nós podemos verificar aqui os impactos que acontecem bem já na cabeceira, com processos de assoreamento, presença de gado, dá para ver aqui as pegadas. Ao chegarmos aqui, eles fugiram na carreira. E toda essa área aqui, ela sofre um impacto ambiental devido também ao escoamento de água de chuva pelo interior da mata. Trata-se de um terreno arenoso, abrem-se as crateras na parte alta e o depósito de sedimentos aqui na área baixa, fazendo com que a calha fique praticamente obstruída por esses sedimentos. A expedição conclui sua viagem no Córrego Estrela, um dos formadores do rio Corumbataí, que nasce em Analandia e deságua em Piracicaba, em 90 quilômetros de percurso. Acabamos de descer pela trilha e chegamos aqui no Córrego Estrela, um dos afluentes do rio Corumbataí, e logo de cara encontramos a água brotando do solo, uma nascente maravilhosa de água limpa e cristalina. Podemos notar como ela brota de forma espetacular. agora vamos subir rio acima e descobrir o que essa natureza tão preservada poderá nos revelar. Vamos parar por aqui porque não podemos subir mais devido à densa mata, uma região muito preservada. Podemos notar a biodiversidade e a área preservada, onde temos aqui várias nascentes no Córrego Estrela, que é um dos afluentes do rio Corumbataí, aqui no município de Analandia. No dia 24 de maio, a partir das oito e meia da manhã em Piracicaba, a Câmara Técnica de Saúde Ambiental dos Comitês PCJ promove o 2º Seminário de Saúde Ambiental, Qualidade de Água, Abastecimento Público dos Comitês PCJ. Saiba mais pelo telefone 19 3437 2100. A recomposição das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ e a eleição dos seus coordenadores, coordenadores adjuntos e secretários para o mandato 2013-2015, acontecerá de 3 a 7 de junho em Piracicaba. A indicação de um novo membro pode ser realizada até 20 de maio. Todas as informações necessárias estão disponíveis no site www.comitepcj.sp.gov.br. E depois destas importantes dicas, o programa O Valor da Água de hoje fica por aqui. Estaremos de volta dentro de 15 dias. Não perca! Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto